Fala aí, beleza? Aqui é o Zariel e vou disponibilizar um recurso 3D para você usar em seu jogo. Trata-se de três modelos low-poly. Esses modelos low-poly estão texturizados para você usar em seu jogo. Em game design, normalmente chamamos esse recurso de props, que significa adereços, ou seja, objetos que compõem ou decoram um cenário. Pode ser também um item utilizado no jogo, como por exemplo, um item de cura, ou que restaura a energia do jogador, ou que simplesmente acrescenta pontos. Os três modelos são hambúrguer, cheeseburger e cheese salada, que você poderá usar para restaurar a energia do seu personagem no jogo, por exemplo. E no caso, tem três níveis de lanches. Esses modelos de hoje são de minha própria autoria, e você pode usar da maneira que quiser, modificá-los e redistribuí-los, sem que precise citar a fonte original, mas agradeço se o fizer. Posso também trazer modelos de outros artistas, que disponibilizam gratuitamente, ou com algum tipo de licença, do tipo Creative Commons, do tipo 0, de atribuição, ou para uso comercial. E mesmo que você não precise usar tais modelos agora em seu projeto, sempre é bom incrementar ou manter uma biblioteca de recursos em seu PC, dos mais diversos tipos. Não se limitando apenas a props, mas também trilhas sonoras, efeitos sonoros, scripts e tudo o que for relevante para criar jogos. Vou renderizar com f12, somente com as texturas aplicadas. E agora novamente, vou renderizar com os shaders do Blender ativado. Veja a comparação. Você pode usar esse modelo prontamente tanto na Unreal ou na Unity, pois disponibilizo junto no arquivo de download o formato fbx. O link para download está na descrição do vídeo. Depois que fizer o download, descompacte o arquivo com o WinRAR e dentro da pasta criada, copie os arquivos .fbx e as texturas. E depois, cole na pasta assets da Unity, ou pode fazer da maneira que fiz, selecionando e arrastando para dentro da pasta assets da Unity do seu projeto. Vemos que tantos objetos e materiais vieram na importação, só que apesar de estarem com a textura, estão nesse tom avermelhado. Isso se deve, porque o último objeto que eu criei no Blender, antes de fazer um join, foi a fatia de tomate que tinha com o protótipo a cor avermelhada, antes de aplicar a textura. Colocamos os objetos em cena e agora vamos acertar as cores nos materiais. Aqui no material do lanche, mudamos essa cor avermelhada para branco, pois a Unity entenderá que você quer usar o padrão de luz do objeto. Fazemos a mesma coisa com a cor do alface. Vamos enquadrar melhor a câmera. Veja agora o resultado final e o modo de jogo. E veja que sem sequer mexermos em nenhuma opção de shading ou iluminação na Unity, temos um resultado impressionante dos objetos em tempo de jogo. E isso, ainda usando somente um tipo de mapeamento de textura UV, que no caso, é as próprias cores que representam suas formas, ou seja, o mapa de Fuse ou Albedo. Se gostou desse recurso e da forma que podemos usá-lo na Unity, não esqueça de dar um joinha. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva, e clique no sininho para assim ser informado sobre novos recursos como esse. Lembrando que o link para download desse recurso está na descrição do vídeo. Bom, então é isso. Falou! Tchau! 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 Tchau!